Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a assistente social Rosemary Ramos. Rosemary, no primeiro bloco nós falamos da sua vida lá em Jacinto, a sua cidade natal, mas depois você veio para Belo Horizonte, você conheceu seu namorado, se tornou marido, veio para Belo Horizonte e quando você já tinha 31 anos, você resolveu prestar o vestibular para serviço social aqui na PUC, você já era casada, já tinha uma filha de 8 anos, então eu queria saber por que você fez essa escolha pelo serviço social e como foi essa experiência de estar na faculdade, fazer esse curso, o que significou isso para você? Eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha estado com um assistente social na minha vida, não sabia muito nem o que era fazer do serviço social, minha área era mais teatro, bonecos de rua, eu gostava mais dessa área, só que eu fui votar em Jacinto, que tem essas coisas do Vale de Cotinhões, você não transfere o título não, só você vai morando e vai votar. Aí eu fui votar em Jacinto, na volta eu vim com uma amiga e essa amiga veio falando que fazia serviço social na PUC. Eu achei chique, como assim e tal? O que é isso? Você sai de Jacinto e faz isso na PUC? E ela foi me explicando como que era o curso, eu não tinha condições ainda, ela falou assim, não, é tranquilo, você pode ir lá pedir uma bolsa, geralmente aqui, nossa história de vida aqui foi difícil, o assistente social vai te entender muito bem. E isso eu fiz, tive coragem, vim, tentei entender o que era o serviço social e fiz o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu não comprei nem o jornal, porque eu achei que eu não ia passar, não fiz cursinho, não fiz nada, né? E o Eduardo, minha esposa, comprou o jornal, foi na Padeuva, deixa eu comprar. Quando ele chegou lá, abrindo, estava o meu nome e foi assim... Uma festa. Um choque, eu não sabia nem como reagir. Minha mãe me educou, só para ser professora, o máximo era o segundo grau, já estava o máximo que ela podia me dar, né? Então, para mim, foi uma vitória que eu não sonhava. E na PUC, né, eu já comecei a trabalhar com a... Pois é, fiquei sabendo que você tinha, já nessa época, você se interessou muito pelo origami, né? E utilizava o origami em todos os seus trabalhos, sempre que possível, nos seus trabalhos acadêmicos, né? Durante a faculdade. Então, eu queria te perguntar primeiro o que é o origami e por que você escolheu justamente o origami para poder inserir nos seus trabalhos e como é que seus professores reagiam a isso? Não, fantástico, né? A doida do Vajiki Tchunha. O origami. É, o origami. Porque eu aprendi origami com uma amigona, a Ana Serqueira, e ela me ensinou a fazer o passarinho, que é o tsuru, todo mundo conversa. Mas o origami é aquela técnica japonesa... É uma arte japonesa. De dobradura de papel, não é isso? Ori quer dizer dobrar e gama em papel. É a dobradura que a gente conhece aqui como dobradura. E sem cola nem nada, é só papel, só dobradura. O origami, ele é tradicional, ele é feito com um quadrado de papel. Você não usa tesoura e não usa cola. O papel quadrado você tem que transformar em objetos, como passarinhos, objetos de decoração. Essa é a filosofia do origami. É a simplicidade. O japonês tem muito isso, minimalismo. É verdade. Então, é o quadrado que você transforma. E isso transformou a minha vida. Porque eu não acreditei que eu podia fazer um passarinho ali sem usar nada. Que para mim foi... Na hora que a Ana Serqueira me ensinou, eu falei, como assim você fez e não usou nada? Eu achei aquilo fantástico, né? Porque eu já fiz girar mundo, eu fiz tudo. Você tem que ter muito material. E muito material que não dá para você levar para outros lugares, porque às vezes as pessoas não têm. Mas papel... É verdade. O mundo não tem papel. E como é que você conseguia inserir o origami nos seus trabalhos acadêmicos? Não era loucura. Tudo que eu ia falar, se eu vou falar sobre idoso, o estatuto do idoso, as políticas assistenciais do idoso, eu explicava com origamis. Eu já levava os origamis. Eu ensinava, gente, o papel é flexível, dá para trabalhar a coordenação motora fina, dá para trabalhar a memória, a concentração. Eu fui percebendo o valor do origami no curso de serviço social. Por incrível que pareça. E após a sua formatura, você foi convidada a participar daquele projeto, né? Do programa Bolsa Dignidade, né? Da PUC de Contagem. Também foi convidada a participar de vários outros projetos que valorizavam a cultura negra. E também foi chamada a coordenar equipes do projeto Rondon, lá no Vale do Jequitinhonha. Isso. Então, eu queria saber, assim, como é que foi, que você contasse rapidamente, assim, como é que foi a sua atuação em cada um desses projetos? E o que esses projetos contribuíram para que você se transformasse na profissional que você é hoje? Olha, para mim foi uma surpresa ter formado e sido convidada pela professora Iris Amans para fazer parte da coordenadoria de extensão da PUC de Contagem. Ali eu comecei a trabalhar e compreender, ter conhecimento sobre a cultura africana. Mas a cultura africana a gente já vive nela, né? É verdade. Faz parte da nossa história. É, sim. Importantíssima na nossa formação, né? Total. Não existe sem ela. Então, ali eu percebi o como desmistificar a negatividade da cultura africana na nossa sociedade. Vamos para a Nelson Gria, levar os alunos para a Nelson Gria no projeto Ser Atrás das Máscaras também. Ah, então. Eu ia perguntar sobre esse projeto também. Interessante. Você falou que o Ser, esse projeto Ser Atrás das Máscaras, que também era da PUC, não é isso? Isso. Ele abriu perspectivas novas de trabalho no sistema prisional. Então, eu queria saber que projeto que é esse e como que ele contribui para humanizar a relação com os detentos. É interessante que, quando eu entrei, foi o programa Bolsa de Dignidade, que é com crianças de escolas públicas, de situação de vulnerabilidade. Ali você trabalha também a prevenção à criminalidade. Aí vem o Rondon, vem tudo isso. E me veio o projeto Ser Atrás das Máscaras, com a professora Eulália, fantástica também, que foi meu professor. Todos esses foram meus professores. Maravilha, hein? Então, fomos colegas. Vocês teriam em boas mãos. É, fomos colegas de trabalho, que foi uma honra. Então, a gente atuava dentro da Nelson Gria, e quando eu me vi dentro da Nelson Gria, trabalhando com detentos, ensinando origami, na hora me veio o retorno. Que antes você tinha feito aquela oficina de artesanato lá, de linhas e palitos, né? Na cela, lá em Jacinto, e agora você estava ensinando origami para os detentos. É, é como se eu estivesse retornando ao passado, mas porém, como uma multiplicadora do meu professor lá da cela de Jacinto. Que interessante. Que maravilha. Agora, em 2012, você saiu da PUC para trabalhar na Secretaria de Estado de Defesa Social, né? Depois de ter sido aprovada no processo seletivo como assistente social. Isso. E lá você conseguiu implantar o seu projeto, né? O Mãos pela Paz, né? Isso. Eu queria que você explicasse o que é o Mãos pela Paz e com quais objetivos ele foi criado. Você pensou nele? É. Quando uma amiga minha me ligou na PUC, falou assim, Rosa, você gosta tanto aqui da Nelson Grieg que está abrindo um processo seletivo nas sedes. E aí já tinha mudado a gestão da PUC também, a filosofia de trabalho, que o Jorge Posada era nessa linha de inclusão social. Sim. Ele era focado nisso. Mudou e aí eu falei assim, bom, gente, então eu vou tentar, porque eu me realizei na Nelson Grieg, me senti lá dentro. Eu me vi como uma pessoa útil naquele espaço. Aí fiz, passei na seleção e fui trabalhar lá em Bicas. E lá em Bicas eu não tive a oportunidade de inserir a arte. E aqui para mim foi frustrante, porque eu já estava, tinha pós-graduação nisso e tal. Aí eu pedi para o meu gestor, né? Infelizmente eu não vou ficar mais, porque para mim eu tenho que trabalhar com arte junto, que faz parte do meu processo. E aí ele falou assim, vai para o Seresbetinho que lá, a gestão lá, ela é aberta para esse tipo de projeto. É aí que eu conheci a diretora Tatiana e Lídia. E apresentam o projeto para ela. Apresentei ela, como assim, como funciona? A menina mais jovem, com a cabeça mais aberta. E eu mostrei para ela, na hora, essa sala que dá, desocupou uma sala inteira. E já montou um ateliê para você ali. Sim, e aí eu vi, os prês começaram a levar para mim origamis, um origami diferente, chama 3D, que é tipo um Lego, pecinhas encaixadas, que eu não faço. Porque você tem que fazer mil peças para fazer um bichinho, né? Eu prefiro quadrado. Preguiçosa. Então eu falei, gente, aqui eu já faço esse tipo de origami e eu vou ver, juntar esse povo. E aí nós montamos uma turma de dez. Em um mês fizemos uma exposição na FIENG, para empresários, que foi interessante, lançamento da revista do, esqueci o nome aqui, da ONG, que trabalha com eles, Minas pela Paz. Era o lançamento da FIENG, né? Ah, é porque Minas pela Paz é o projeto da FIENG, né? Da FIENG, é. Vocês fizeram uma exposição lá. Ah, é, eu fiz a exposição lá na FIENG. Na FIENG. Além disso, como reflexos positivos desse seu projeto, Mãos pela Paz, vocês também participaram da virada cultural de Belo Horizonte, não é isso? E ainda, eu acho que vocês ganharam, assim, o mundo, né? Porque vocês fizeram um trabalho belíssimo no Palácio das Artes, né? Isso. Os detentos lá do Seresp de Betim ministraram a oficina de origami para professores da rede estadual, aliás, da rede pública e privada de ensino de Belo Horizonte, né? Como é que foi essa iniciativa? E o que é que significou para os detentos? Que impacto que esteve na vida deles? Eles dando aula para professores. É, mozadinha, nossa, né? Mas eu só acredito na inclusão, assim, né? E no caso dos detentos, eles estão em processo de reintegração social, né? Então, eles são reeducandos. E esse contato com a sociedade é incrível, né? Então, foi uma preparação árdua para transformar os meus alunos em multiplicadores. Sim. Então, batalhei muito com eles, ensinei bastante. Quando fomos para o Palácio das Artes, foi incrível. Os professores eram os alunos. Aí, famílias... E eles eram os detentos, eram os professores. É, os professores. A mídia logo abraçou. Como assim? Os presos dando aula para professor no Palácio das Artes, que é aquele... É, um templo da cultura, né? De Minas. Olha, eu agradeço muito a ousadia também da coordenadora de extensão, Lúcia Ferreira, porque tem que ter pessoas com a mesma ideia e mesma energia. E o país parece que o universo conspira e vai tudo montando uma rede de pessoas, uma rede social, que você fala, são as pessoas que vão te ajudar. São as pessoas que vão falar, olha, que ideia genial. Olha, preso dando aula fora. E isso é reintegrar. Sem dúvida. Isso é ter o contrato. E isso deve ter tido um impacto muito grande na vida deles também, né? De revalorização, né? De tudo. Família que já estava desistindo, já desistindo dele. Não aguento mais nem ver, né? Já toda vez que sai, volta. Então, famílias que não viram o filho há muito tempo, nós conseguimos resgatar. Porque falam, olha, não, não é aqui na cadeia, não, filho. Eu estou te ligando para ir para o Palácio das Artes, que seu filho vai dar aula lá. Então, oi? Como assim? Aí, meu filho... Aí liga a TV, estão os meninos dando entrevista. Aí as famílias voltaram a ter relação com eles. Voltaram a ter relação com eles. Resgatamos o vínculo familiar. Maravilha. Querida, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa, mas não saiam daí, que tem muitas histórias interessantes nesse projeto que faz uma reintegração desses detentos e uma nova comunicação deles com a sociedade. Então, não saiam daí, a gente volta já já. Maravilha. Legenda Adriana Zanotto